Eu fui em 1951 para São José Buscão, porque meu marido trabalhou na Panera muitos anos. Aí houve lá um desentendimento com o chefe do departamento e meu marido saiu porque teve esse convite para dar aula no ITA e o ITA estava funcionando lá no IME, na Praia Vermelha, no Instituto Militar do Exército. Ele estava dando aula lá, quando o ITA ficou pronto e aí vieram os professores todos para cá, para São José. E nós viemos também. A senhora veio junto com ele? Nós viemos junto com o início do ITA para cá e meu marido ficou dando aula no ITA. Vamos falar o nome dele então? Carlos Eurico de Breno Montenegro. E como é que a senhora conheceu ele, dona Margarida? Meu marido? Sim. Porque eu trabalhava na Panera do Brasil e ele fez um curso nos Estados Unidos e depois foi trabalhar no mesmo departamento que eu trabalhava. Departamento de Engenharia na Panera do Brasil. E depois de dois anos de convivência, acabamos nos entendendo e casamos. Tá certo. E para uma pessoa que morava na capital do Brasil naquela época, né? Via para uma cidade do interior do tamanho de São José dos Campos. Como é que foi? Não foi fácil. E depois eu morava em Copacabana, né? Na praia, de frente para o mar, tomando banho duas vezes por dia, ia de manhã com as crianças, à tarde com meu marido. Então, era uma vida muito diferente, né? Mas acontece que meu marido se apaixonou pela ideia do Ita, como muitos naquela época. Muitos. Acho que a maioria que veio para o CTA naquela época, dos professores, vieram porque se apaixonaram pela ideia do Ita. Porque a ideia do Ita, a ideia original do Ita, era muito bonita, muito atraente. Era uma ideia do Brigadeiro Leal, né? Baseada na realidade do país, nas oportunidades, né? E não era nada de fantasia, nada disso. E aí, nós viemos, né? E ele veio para o Ita, como professor do Ita. Dona Margarida, eu não sei se eu estou enganado, mas na plaquinha lá, em frente à sua residência, a senhora morava aqui, H mesmo? Que era? H-19. H-19, né? Estava escrito Engenheiro Montenegro, era isso? É. A senhora falou que ele veio dar aula como professor. Por que que estava escrito Engenheiro e não Professor? No CTA depois? É. Ah, bom. Porque quando ele chegou, que foi para o Ita, foi quando o Brigadeiro Leal veio, se instalou no CTA, né? E organizou o staff dele. E nessa organização do staff, ele virou para o meu marido e disse, você não vai dar aula no Ita, você vai ser meu assistente. E aí, tirou o meu marido do Ita e de lá, da direção geral, ele nunca saiu no Camargo. E lá no IME, ele dava aula do quê? Qual era a disciplina? Ah, não lembro. Parte de motor, de funcionamento de motor, de peças de motor, né? Não era nada de voo. Não era... Talvez desse aula de mecânica, né? Era a parte da mecânica do avião. Dona Margarida, vamos falar a coisa que a senhora vivenciou lá. Quando a senhora chegou na casa, já chegou naquela casa do 19 para morar? Não. Quando nós chegamos, o H19 estava em construção ainda. Os 19, os 20, só tinha um 17, não. Tinha os dois 17. Todos, com todos os professores já, né? Porque tinha muitos americanos. A maioria eram americanos e europeus, né? Já estavam todos dando aula no Ita. Então, os 17, estava tudo ocupado. E nós tínhamos a promessa de um H19 quando estivesse pronto. Então, nós fomos para um H18, que naquele tempo tinha dois H10, onde os alunos ficavam, porque não tinha ainda a instalação de alunos. Dois H10 e um H18. Ficamos no H18 dois meses só. O H19 ficou pronto, nós mudamos. E lá ficamos até vir embora. E a sua mudança coube inteira no H19? Não, mas nós viemos do Rio com pouca coisa. Nós não trouxemos imóveis, porque a casa era mobiliada. A casa era muito bem mobiliada. Nós não trouxemos imóveis, trouxemos só a nossa bagagem. A senhora achou uma casa prática para uma mulher cuidar, não? O H19? O H19? Ah, eu achei ótimo. Muito boa. Eu acho que daquelas casas todas, o H19 sempre foi o melhor. Melhor que o 17? Ah, sim. Muito melhor. O 17 tinha umas inconveniências para a dona de casa. Quais eram? Cozinha. Uma cozinha desse tamaninho. Um quintal desse tamaninho. Uma sala enorme. Para a dona de casa, isso aí não é muito prático. Prático, não? Não. Falar em praticidade, como que era a sua vida? Onde a senhora fazia compras para as comidas? Bom, no início, em São José dos Campos, só tinha o mercado. O mercadão para fazer compras. Lá tinha tudo. Inclusive padaria. Padaria? Tinha. Tinha padaria lá dentro também. E do lado, naquela ruazinha do lado, também tinha... Tinha um... Um comérciozinho ali, né? Um pequeno comércio. Tinha banana vendia para fora, não era? É, mas no mercadão tinha tudo. Quitanda, Sougue, tinha tudo lá. Tinha até sapataria. Chapelaria vendia um chapéu, né? Chapéu de palha, aquele pessoal... Era um mercado de interior, de cidade do interior completo. Era um mercado muito bom de cidade do interior, né? Porque São José era cidade do interior. Não tinha nada de... De qualquer coisa que você quisesse um pouquinho melhor, tinha que ir a São Paulo. E o transporte? Como que a senhora... Charrete. Vocês não tinham carro? Não, imagine se brasileiro tinha carro naquele tempo. Não tinha nenhum brasileiro com carro. Só tinha o carro do brigadeiro, que era da aeronáutica. Nenhum brasileiro tinha carro. Isso aí era um sonho ainda longe de se realizar. E os carros que tinha lá no CTA eram os carros que os estrangeiros trouxeram. Americano e europeu. Eram os carros que eles trouxeram. Trouxeram de lá, pago pelo governo brasileiro. Governo brasileiro pagou naquela época... Todo o conforto para aqueles estrangeiros lá do Ita. A senhora falou de charrete, né? Aqui na cidade era só charrete. Tá, mas como é que a senhora chegava na cidade? A charrete ia buscar lá no CTA, não? Não, no CTA tinha uma caminhonete. Tinha uma caminhonete que nos trazia para a cidade. Mas não voltava, não. Ele nos trazia e nos largava aqui e ia embora, porque tinha as coisas do CTA para fazer. Era um horário combinado? Como que era? Uma vez por dia? Era duas vezes por semana. Duas vezes por semana? É. Se não me engano, era quarta e sábado. Sábado, com certeza. Eu acho que era quarta-feira, sim. De manhã, naquele horário certinho, o caminhonete nos pegava no CTA e trazia para o mercadão. E nos largava lá. Aí, cada um que se virasse. E a coisa da tuberculose, senhora? Ah, isso era um problema sério. Era um problema sério porque Paulista tinha pavor de São José dos Campos. Minha sogra queria que eu viesse de lenço no nariz. Ela dizia, você não pode respirar o ar lá na cidade, que está contaminada, está cheia de tuberculose. Essa cidade é cheia de tuberculose. Você está grávida, você não pode... Ela ficava muito preocupada, sabe? E queria que eu viesse de lenço no rosto. Mas a gente... Era mais exagero, né? Porque o pessoal aqui de São José falava que o tuberculoso bastava vir morar aqui e ficar de boca aberta, respirar pela boca que ficava curado. Isso era uma crendice do joseense. E as amizades, dona Margarida? A senhora logo fez amizade? As amizades São José dos Campos, nessa época, tinha uma sociedade muito pequena, muito pequena, que se concentrava no tênis clube e tinha também um grupinho pessoal lá de Santana, porque em Santana tinha umas famílias tradicionais daqui de São José, né? E tinha um outro clube. Como é que era o nome? Agora que eu não lembro. Ele ainda existe. Associação. Associação, isso mesmo. E era ali na Praça da Matriz, naquele sobrado que tem no canto de cá, que funcionava a sede da associação. Então eram esses dois clubes, era a Associação Comercial São José e o Tênis Clube, que estava bem no início, não tinha ainda a sede, só tinha um barracão, um barracão da construção que eles adaptaram, né? E a gente fazia as festas ali. E a sua vida social como que era? Só ia a festas? Como que era? Era lá no CTA, né? A gente tinha bastante atividade lá no CTA. Como não tinha nada aqui na cidade, então lá a gente se divertia. E divertia como? Ué, fazendo jantares, festinhas. A gente tinha sempre alguma coisa a programar. Sabe? As senhoras sempre conseguiam programar alguma coisa, né? E era um grupo pequeno de pessoas também. Tinha poucas, né? Poucos professores. Era um grupo pequeno de moradores do CTA. E a coisa foi aos poucos aumentando, né? Depois, quando já tinha bastante gente, conseguimos fazer a piscina, depois a capela. Então, tudo isso foi com o tempo, né? O CTA aumentando, a cidade aumentando também, né? Porque São José aumentou muito rápido. Muito rápido. Foi... O CTA foi um... Catalizador. É. Desse progresso na cidade, né? Dona Margarida, eu lembro da senhora ter falado que quando a senhora chegou, ali do lado do H-19 era de terra. É isso? Não era asfaltado? Olha... Ou foi o seu filho que falava? Não, não tinha nada asfaltado. Só tinha a entrada, né? E aquela avenida... O Dutrinha, né? A Dutrinha era asfaltada. O reto era tudo terra. Não tinha asfalto. Foi aos poucos que foram asfaltando. Estava tudo em construção. Tudo em construção. E o primeiro prédio que terminaram foi o H-19. Aí nós saímos do H-10, e fomos pro H-19. E ficou pronto, né? Não tinha árvores, naturalmente, naquele tempo. Não, não tinha nada. As árvores foi um... Eloy, como era o nome dele? Ele era um agrônomo carioca que foi trabalhar no CTA. Ele... Esse senhor, né? Ele... Combinou com o Major e eles arranjaram um avião e foram de Belém posando e pegando mudas pelo Brasil afora. Que interessante! E trouxeram mudas do Brasil inteiro. Lá no CTA, não sei se vingaram, se cresceu ou não, mas que ele trouxe, trouxe. Desde lá do norte, da Amazônia, até o sul, eles trouxeram mudas do Brasil inteiro e plantaram lá no CTA. E que isso foi espalhado pelo CTA de ferido? É, ele e o Major, que na época era o chefe lá. Eu não lembro o nome dele. O Major eu não lembro. Mas o nome do... Agrônomo. Agrônomo era Eloy. Eloy de Andrade. Foi ele que plantou aquelas árvores todas que estão no CTA até hoje. E os seus filhos foram estudar onde, dona Margarida? Ó, meus filhos estudaram no Grupo Escolar da Cidade, né? Olimpio Catão. Só existia o Olimpio Catão. Aí depois, que o... um professor... Como é o nome dele? Aquele que fundou o Olavo Ilaque? Ixi... Não sei quem é. Não lembra? O professor que fundou o Olavo Ilaque? Eu não conheço. Ele era professor no Grupo Escolar. E ele fez um movimento e organizou uma outra escola, que é o Olavo Ilaque que até hoje funciona, né? Naquela época, ele fundou... Quando ele fundou o Olavo Ilaque, só tinha um curso primário. Depois que ela foi aumentando. Dona Margarida, existia, no seu modo de entender, ou na sua vivência, a senhora percebeu alguma diferença entre o Grupo Civil e o Grupo Militar ou havia um bom entrosamento? Ah, não. Não havia diferença nenhuma. Não havia diferença nenhuma por um motivo muito... Aliás, dois motivos muito simples. O Brigadeiro Leal e o Brigadeiro Montenegro. Eles foram os fundadores do CTA, apesar de só o Montenegro aparecer, mas... o idealizador do CTA foi o Brigadeiro Leal. Mas os dois, por causa dos dois, não houve esse problema. Pelo jeito deles, pela personalidade, ou só da tristeza? Pela cabeça deles, né? Pela cabeça deles. Eles eram muito amigos e muito semelhantes no modo de pensar, de encarar as coisas. Então, depois a coisa saiu do controle do Montenegro, né? Saiu completamente. Ele não participou de mais nada. Então, aí o CTA tomou outro rumo. A gente estava falando dessa coisa de civis e militares. A senhora lembra, mais ou menos, na época da Revolução, de 64? foi diferente a vida de vocês? Mudou alguma coisa ou não? Aqui? Dentro do CTA, ali, por essa... Não. Olha, na questão administrativa, talvez tivesse mudado, mas eu não... Meu marido, não lembro se ele comentou. Se comentou, eu não lembro. Essa parte da administração do CTA, eu não... Tá, mas na sua vida comum, modificou alguma coisa ou não? Não. Lá no CTA, não. Não. Absolutamente nada. Não, não, não. Era um ambiente muito... O CTA, sabe, era uma... Como é que eu posso explicar? Era um ambiente amigo. Não tinha essa... No início, não tinha essa... Essa... Essa concepção de ambiente militar. Os militares eram os donos, os militares mandavam, não tinha nada disso. Havia respeito, porque tinha gente muito... Cabeças muito... significativas no mundo intelectual, né? É, era muito respeitado, né? Eram todos professores plenos, professores plenos, não eram... Não eram... Professorzinhos lá, não. Era gente que estava se aposentando lá e vindo pra cá, pro Ita. Então, era tudo professor de renome e da Europa também, da França e da Inglaterra. Tinha chinês também, não tinha? Chinês, mas o chinês não veio da China. Ah. Ele não estava na China, ele estava na Europa. Estava na Europa, né? Professor Feng, né? Isso, estava na Europa. A senhora acha que o fato de terem vivido no CTA, os seus filhos passaram a infância e a adolescência, né, no CTA. Isso influiu na educação deles? De que maneira? Ah, claro. Porque São José dos Campos, naquela época, era uma cidade muito pequena e era uma cidade, não digo infeliz, mas era uma cidade que tinha, que era consequência de atrair gente doente pra morrer. Gente doente pra morrer. Então, o que que acontecia? As famílias, às vezes, vinham com os doentes e depois se instalavam aqui e acabavam ficando, né? A cidade não era uma cidade ruim, só que era uma cidade muito pequena e tudo que você precisasse, você tinha que ir a São Paulo. Não tinha nada, a cidade não te oferecia em matéria de comércio, nada, né? Tudo a gente comprava em São Paulo, sapato, roupa, tudo tinha que ir a São Paulo porque São José... Só comida, então? É, só comida. O mercado funcionava bem, né? Tinha comida boa, fresca e variada, de boa qualidade. Mas São José realmente o comércio não existia aqui porque ninguém comprava nada, né? Quando queriam alguma coisa, iam a São Paulo. Então, nós estávamos falando da educação dos seus filhos. Eu não falo da parte da escola, mas assim, do convívio que tiveram lá, o fato de viverem numa área diferente ali, né? porque a arquitetura proporcionava... ou a disposição das casas, tudo proporcionava um tipo de vida diferente de qualquer... Sim, completamente o ambiente. Ambiente. O ambiente do CTA era completamente, né? Diferente do da cidade. Cidade era muito... Era uma cidade simpática, tranquila, gente boa, tá? mas... em matéria de... de instrução era bem primária. Bem primária. E como é que a senhora cuidava dos seus filhos? A senhora deixava eles livres lá no CTA? Ou tinha horário? Como é que era? Não, não tinha outro jeito, não tinha como não deixar livre, porque não tinha... As casas não tinham muro, não tinham nada. Então... Então, meu filho caía nos buracos lá da construção, e... comia até areia, porque quando eu vi ele estava um monte de areia, né? Cheio de construção. Então, a gente tinha que ter babá. A vantagem era essa, que tinha muita facilidade de empregar. Muitas. Eram pessoas sérias, corretas, só que completamente ignorantes, né? Então... Era difícil, porque não sabiam cozinhar, não sabiam... Tinha que ensinar tudo. É. Mas eram pessoas corretas, gente boa, né? Que... Elas nos ajudavam bastante. E eu, por exemplo, eu tinha que ter três empregadas. Eu não dava uma, não dava conta, né? Três? É, porque eu tinha um com onze meses, outro com três anos, né? Tinha que ter uma babá. Tinha que ter uma cozinheira, e tinha que ter uma lavadeira, lavando mundo de roupa. não dava conta. Que luxo, hein? E eu comprava... Todo mundo, todo mundo tinha, sabe? Não tinha como escapar. Não dava. A menos que tivesse... O quê? Não tivesse filho, tivesse um filho só. Na época foi difícil para as mães com filho pequeno. E a maioria tinha filho pequeno. E a maioria eram casais com pouco tempo de casados, né? E a senhora lembra sobre o trabalho do seu marido? Ele conversava alguma coisa com a senhora, ou não? Olha, naquela época, naquela época era a época de organização do CTA, o que que ele ia conversar comigo. Ele podia conversar quem aparecia, quem visitava o movimento lá, né? Mas, matéria de serviço, ele que organizou a parte administrativa do CTA. Foi meu marido que organizou. Até hoje, se você precisar de alguma informação, você vai lá, é coisa que ele fez. Ele tirava muita fotografia, não é? tirava? Ele tinha mania de fotografar. Era por conta do trabalho ou era a gosto? Não, não, não. Ele andava com a máquina pendurada no pescoço. Ah, é? O dia inteiro. Só tirava na hora que escurecia e não tinha jeito, né? E a parte da religião? Vocês iam à missa lá no CTA, na capela? Como que era? Não. Primeiro nós íamos à missa, ali quando tem a entrada do CTA. Aí tem uma uma estrada que vai para Caraguá. Para Caraguá, para cá. Então, essa estrada para Caraguá era uma estradinha muito estreita e logo ali adiante tinha uma capelinha que não tinha ninguém, não tinha nada. Era uma capelinha ali, simplesmente, devia ter o quê? Uns 15 lugares só. Era uma capelinha bem pequena, rústica, pobrezinha. E aí, o Brigadeiro Leal arranjou um... como é que você chama o padre? Capelão? Um capelão. Arranjou um capelão para o CTA. Entendeu? Só que não tinha igreja no CTA. Então, a gente ocupava aquela igrejinha. Ah, o capelão ia lá. É, o capelão ia lá, rezava a missa lá, batizava lá, Isso aí era fazer Maria ou não? Era o padre, aí eu sabia o nome dele, era um padre daqui de São José, de família joseense. A senhora lembra o nome? Padre. Não, não dele, mas é da capela ali, do... Ah, Santa Teresinha. Santa Teresinha, né? É, Santa Teresinha. E a construção da capela no CTA? Como é que foi? Ah, aí foi a nossa custa. Foi a pedido? Trabalhamos muito para arranjar o dinheiro. Não, foi com o dinheiro nosso, dos moradores. Foi mesmo? Foi, foi. Até a gente começou a fazer festinhas, a fazer coisas que rendiam dinheirinho. Fomos juntando dinheiro até poder fazer a capela. Se não, não teria, né? Não teria a capela. Não estava na, 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 no projeto do CTA. O reembolsável, a senhora sabe por que que tinha esse nome? Será que reembolsável? Porque é o nome, é o nome de armazém da função militares. Se eu não quisesse pagar, eu podia comprar e meu marido, no fim do mês, era descontado. Talvez era isso que chamaram reembolsável. É, isso aí. Fazia, comprava para pagar no fim do mês, para descontar do marido. Então, reembolsava a aeronáutica. Então, aí tinha farmácia quando a senhora chegou? Tinha lavanderia? Não, não. Nada disso tinha? Tinha nada disso. Nem o reembolsável? Nem o reembolsável, não tinha. O reembolsável foi depois. E não era daquele tamanho, era um pequenininho, depois foi aumentando. Banco também, tudo na cidade? Tudo na cidade. Será que tinha banco? Essas benfeitorias, foi bem depois, quando construíram o hotel, aí fizeram a agência do banco lá. Só quando construíram o hotel. E telefone tinha quando vocês chegaram nas casas? Não, tinha na central do telefone que a gente ia para telefonar. Aqui na cidade. Vinha aqui na cidade telefonar. Tinha que vir para a cidade. É, e você vinha de manhã, pedia ligação, aí ficava. Aí não saía, você voltava para casa. Depois do almoço, você vinha de novo, na telefônica. Ligava, telefonista de vez em quando, girava a manivela lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não saía. Aí você voltava. Quando chegava depois do jantar, você voltava. Aí, aí você tinha a sorte de sair ou não. Às vezes não saía. Ficava para o dia seguinte. Nossa Senhora. Era uma luta para falar com o Rio de Janeiro, viu? São Paulo era mais fácil, mas Rio de Janeiro era difícil. E como é que era? Era caro? Tinha que pagar na hora? Como que era? Não, não era caro. Era difícil. Como eu não entendia de telefônica, não sei porquê, mas era difícil. E a coisa da quadra também de esportes, a piscina? É, a quadra também demorou, custou bastante. Mas não foi mobilização dos moradores não, né? Foi, claro. Foi também? A piscina, a piscina nós fizemos vaquinha. Opa, piscina fomos nós. não sei se o CTA participou com... Com alguma parte. É, não sei, não me lembro. Desse detalhe eu não me lembro. Só sei que nós trabalhamos bastante para arranjar piscina no CTA. Fazendo festa, bingo, essas coisas. Ah, sim, sim. Fazia muita, sabe o quê? Barraca. Nós fazíamos muita festa de barraquinha lá no CTA. Porque o pessoal da cidade ia, entendeu? Era tal Feira da Amizade, não? Mais ou menos como a feira, só que era antes da Feira da Amizade. Foi antes da Feira da Amizade. Ah, sim, muito antes. De início, a gente fazia festa de São João, tá? Com a entrada paga, fazia sorteio, fazia... A gente inventava milhões de coisas para arranjar dinheiro, né? E o cinema? Você era ir no cinema? Ah, sim, imagina, o cinema, o cinema a gente ia à noite, era, acho que era duas ou três vezes por semana que tinha filme, lá no ITA, uma sala do ITA, e eles traziam aqueles filmes, como é que chama? Pequeno, como é que chama? Super 8? Não, era menos que o Super 8, era ainda, era aquela máquina, primeira máquina, você não conheceu, você não conheceu, então, e foi a primeira, primórdios, aquele tempo, às vezes em filme, não aparece assim, o cara na, virando numa cabine, projetando o filme lá na tela, então, era aquilo lá, só que era pequeno, porque era numa sala do ITA, e... Passava na parede? Passava na parede, é, passava na parede branca, né? Você não lembra algum filme, ou era variado? Não, não lembro. E tinha pipoca, essas coisas? Não, 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 porque era só para um grupinho de moradores, né? Tinha pouca gente, porque, veja bem, tinha os 12 H10, com alunos, um H18, um H19, e o H17, só, não existia 20, não existia outros H18, H21, nada disso, nada disso. Muito pouca gente, nada disso, era tudo mato, capim dessa altura, o Rui fugia de casa, se enfiava naquele mato, eu ficava desesperada, porque... Ele tinha 3 anos, era pequenininho, e o mato era mais alto do que ele, então, voltava de lá cheio de carrapato, era uma tristeza. A parte doméstica, a parte doméstica foi difícil, viu? Foi muito difícil, mas era bom, porque todo mundo era amigo, uma ajudava a outra, né? Quando a senhora se lembra, hoje, do CTA, o que vem na sua cabeça? O CTA? Vem... Eu acho que a fase melhor da minha vida, foi no CTA. Vem... O... Amém. Amém. Não se vê mais ninguém no CTA. Parece uma cidade morta. Se vê uma viva alma. Eu passei por trás... O José Carlos foi... Puxa mãe, não tem ninguém. Se vê ninguém. Aí nós passamos por trás do H-19 que nós moramos. Ele voltou. Passamos pelo 2-17, pelos outros 19, não vimos nem empregada no quintal. Ninguém. Não vimos uma criança, não vimos um grito de criança, um barulho de criança na escola, um silêncio total naquele CTA. O que é silêncio total? Um rádio alto, uma televisão alta, criança gritando no quintal, brincando. não vi nada. Meu filho ficou impressionado e eu mais ainda. Viu? Não se ouve um som no CTA. Mas foi uma vida muito boa, sabe? Eu não tenho nada que me queixar no CTA. Vida boa, tranquila. meu marido trabalhava feliz, satisfeito, né? Foi muito bom. Dona Margarida, a senhora escuta rádio, lê televisão, como é que é? Não, rádio não. Eu assisto televisão, mas pouco. Eu prefiro fazer Palavra Cruzada, ler minha revista, leio a Isto É, a Veja, e Palavra Cruzada, e o tempo passa. A senhora chegou numa idade que a maioria das pessoas não tem a sua lucidez, né? Não tem a sua saúde. Qual é o segredo da senhora? Segredo? Como é que eu posso falar qual é o segredo se eu nem sei se tem algum segredo? Eu não tenho segredo nenhum. A minha vida é normal. Como moro aqui, comida saudável, né? Porque aqui as irmãs fazem uma comidinha, não faço extravagância nenhuma, né? Saio à noite, quando tem alguma programação eu saio, tem minhas reuniões e tudo, eu saio à noite. De dia eu vou pra escola, dou aula, né? Da aula do que? Pintura de porcelana, converso com as minhas alunas, eu tenho aluna que pinta comigo há mais de 20 anos. Você tem que procurar a melhor forma de viver, né? Não sei porque que tem gente tão infeliz. Será que procuram? Procuram aí infelicidade? Acho que tem gente de cabeça ruim mesmo, sabe? Que não... Não sei, se enfia na... Sem perceber, se enfia na desgraça, nas coisas mórbidas. É possível, né? Sei. Sei. Eu não. Eu procuro viver bem. D. Margarida, a senhora, com essa idade, tem alguma coisa que a senhora quer realizar ainda? Algum sonho? Alguma intenção? Eu não. Não, eu simplesmente vivo cada dia. Cada dia. Agradeço no fim do dia. Rezo agradecendo a Deus e... Vou dormir. Se eu acordar no dia seguinte, torno a agradecer. Legal. Ela deu depoimento sobre a vida dela no CPA. Essa é minha amigona, olha. Meu Deus do céu. De muitos anos. Quantos anos, irmã? Faz tempo, né? Quando eu entrei aqui, a senhora já era minha amiga? Então. Ela se comporta bem aqui? Muito bem. Muito bem? Que bom. Se não, né? Se não, eu já tenho ido embora. Legal, meu amor. Muito bem. Amém.